Cantor Falcão continua repercutindo a expressão do Carlos Miskita, vereador, para João Alfredo. Esta semana na Câmara não bate pouco, João Alfredo disse que ele era puxa saco e outros. E o Carlos Miskita se doeu e mandou o João Alfredo se lascar. Isso lembrou um quadro do seu programa Leroy, tem isso mesmo? É verdade, eu aqui agradeço e parabenizo o vereador Carlos Miskita por ter usado essa expressão assim de uma forma assertiva. Mandou o outro se lascar, ele não foi porque não quis, né? Mas o senhor acha que ele tem o direito de usar a expressão do seu programa que está registrado? Não, está não. Claro que mesmo se estivesse registrado, é uma expressão altamente cearense, ceareja aliás. E claro que é um pode usar e mandar o outro se lascar é uma forma assim até de desabafo, né? E no seu programa são quatro segundos de se lascar? Quinze segundos de já se lascar, mas pelo que eu sei, o vereador Carlos Miskita, usou só três ou quatro segundos, mas assim mesmo valeu se lascar.